Oi meus amores, mais um vídeo pra vocês e hoje vou gravar look de dia dos namorados pra vocês. Vocês estavam me pedindo muito lá no Instagram, então decidi mostrar vários looks maravilhosos pra vocês da Shein. Lembrando que todas as informações dos looks eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição e nós temos cupom de desconto também pra essa campanha incrível de dia dos namorados. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, vocês terão 15% de desconto, pode usar quantas vezes você quiser. Vou deixar no box de descrição também o cupom pra você usar e arrasar nessas comprinhas, tá bom meus amores? Então enche de like esse vídeo, comenta muito aí embaixo qual foi o seu look preferido e bora pro vídeo! Eu acho que você vai ficar forte e fake a smile until eu look away Mas eu conheço você tão long, é difícil de ver ver a blue eyes fade to gray As você fade away As você fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace Meus amores, nosso primeiro look pro dia dos namorados Olhem que lindo esse look pra você usar aí num jantar mais romântico E um dia assim, mais friozinho em Campos de Jordão O que vocês acharam do primeiro look? Esse blazer de tweed, ele é da Shein Eu vou deixar todas as informações aí pra vocês A única coisa desse look que não é da Shein É a meia fina que eu estou, que ela é fio 15 Que eu sei que vocês vão perguntar Que é mais transparente assim pra dar mais uma elegância no look E a bolsa, mas a bolsa tem similar na Shein Que eu vou deixar aí pra vocês A blusinha que eu estou por dentro é daquele pack Que eu venho falando pra vocês de três blusas O blazer, o short de couro também é da Shein E a bota que eu sei que vocês vão perguntar também Ela também é da Shein É a super sensação do momento da Shein, né? Bota de salto grosso, croco, maravilhosa O que vocês acharam do primeiro look? Comentem aí embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês sobre o primeiro look Então já deixe muito like aí Que vai vir mais quatro looks pra você super arrasar Agora no dia dos namorados Eu estou apaixonada E eu acho que esse pode ser o meu look pro dia dos namorados, hein? Fiquem aí que no final do vídeo eu conto pra vocês Qual vai ser o look que eu vou usar Não esquece também de usar o nosso cupom de desconto 15% de desconto pra comprar seu look de dia dos namorados No final da compra Dá um super descontão Então eu vou deixar aqui na tela e no box de descrição também Todas as informações dos looks Eu vou deixar o ID e o link pra vocês Aqui embaixo no box de descrição Fechou? Então, bora pro próximo look Ok Ok Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I'm on you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like the thing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I can form more worthless Baby, you make me feel nervous Meus amores, a segunda proposta é um casaco Mas aí que vem o detalhe Apenas o casaco Você vai ser ousado nesse dia dos namorados E vai surpreender seu boy Eu estou só com o casaco pra dar uma elegância aí Uma coisa mais misteriosa Mas essa parte aqui do casaco é removível Como aqui em São Paulo está muito frio E dia dos namorados vai estar muito frio Eu decidi colocá-lo com essa parte da pelúcia Mas ela é removível Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Dá pra ver, mãe? Dá É removível Você consegue tirar e usar apenas o casaco E a amarração também fica a seu critério De amarrar da maneira que você preferir Eu vou deixar as informações dele embaixo pra vocês Eu mantive a bota com a meia calça Por conta disso que eu disse pra vocês Que vai estar muito frio aqui É a hora que você surpreende seu boy Coloca uma lingerie por baixo Coloca uma roupa mais sexy Ou então se você não quiser surpreender E quiser colocar uma roupa mesmo por baixo Aí fica a seu critério Mas o que vocês acharam desse casaco? Gente, eu estou enlouquecida por esse casaco A única coisa que ele não é É forrado por dentro Eu não vi essas informações quando eu fui comprar Mas isso não me afetou Não teve problema algum ele não ser forrado por dentro Então comentem aí embaixo O que vocês acharam desse segundo look maravilhoso E ousado E aí, o que vocês acharam? Ó, perfeito, não? Com a bota deixou bem sexy, não deixou? Era essa a proposta que eu queria pro segundo look Aí pro dia dos namorados Então, bora pro terceiro look I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake A smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise Meus amores Esse look É aquele look mais descontraído Pra você ir ao cinema Ir num barzinho E comer alguma coisa com o boy Pra você que não quer assim Montar um look muito Muito assim arrumadinho Um look mais dia a dia Com essa super jaqueta de teddy Quando eu vi essa jaqueta com os coraçõezinhos Eu fiquei enlouquecida Não necessariamente você precisa dela Para usar no dia dos namorados Não Eu escolhi ela pra esse vídeo Porque eu achei que ia ficar um look assim Mais Sabe, style Mais conf Pra você sair e curtir o seu boy E eu coloquei uma bolsinha verde Que é pra dar uma cor no look Pra não ficar tanto só no rosa Não ficar focado só no rosa Por ter colocado um croppedzinho pink por baixo Se eu colocasse uma bolsa rosa I ia ficar um look bem rosa assim E não era isso que eu queria pra esse look Então o que vocês acharam? Comentem aí embaixo É super quentinha essa jaqueta Ela é de zíper E ao lado ela tem um ajuste aqui Se você quiser deixar ela mais ajustadinha Na cintura Mas eu achei que ela assim Tá muito style E muito comfy O que vocês acharam? Comentem aí embaixo Deixa muitos likes Se vocês gostaram desse look E vamos ao último look Bora E vamos ao último look Se inscreva no canal. Então, meus amores, e o último look é um look assim, mais pra você ficar em casa, mais despojada, assim, pra uma coisa mais leve. Eu escolhi esse conjunto de veludo cotele. Eu preferi pegar no tamanho M, porque eu entendi que o modelo do conjunto é oversize. Então, eu peguei em tamanho M, pra vocês verem, ó, que ele tá extremamente grande, mas era essa proposta que eu queria mesmo para o conjunto, com o pack de blusinhas embaixo, que ele também é canelado, olha, pra dar mais o detalhe e ficar mais no mesmo tom, assim, de tecido. E coloquei o tênis também da Shein. Esse tênis também é da Shein, que ele é mais, assim, grandão, mais style, sabe? Pra ficar um look bem confio, um look bem street, pra você ir arrasar nos seus dias dos namorados. Então, comentem aí embaixo qual foi o seu look preferido do vídeo de hoje. Gravei com muito carinho, muito amor pra vocês, o nosso novo cenário. Vocês não deixem de acompanhar, que eu vou mostrar muitas coisas legais ainda. Vou mostrar vídeos de comprinhas, falando valores e tudo mais das peças pra vocês. Não deixem de usar o meu cupom de desconto também. Ele te dá 15% de desconto no final da compra. E pra comprar esses looks que eu mostrei pra vocês aí de dia dos namorados, vale muito a pena usar. Você pode usar quantas vezes você quiser esse cupom, tá bom? Então, comenta bastante, envia o vídeo pra uma amiga, prima, tia e até os próximos vídeos. Tchau!